O sábado de carnaval foi marcado pelos desfiles dos blocos de enredo. Apesar da chuva, o público saiu de casa para conferir o desfile de pertinho. Muito brilho, cor e animação marcaram a noite. O primeiro bloco a entrar na passarela do samba foi Unidos do Imperador, que levou para a avenida o enredo Poetas da Noite. A agremiação do bairro de Olaria demonstrou muita garra na avenida em busca do campeonato. Foram 450 componentes, 80 arritmistas, 12 alas e 4 carros. Com 15 alas, 4 carros alegóricos e mais de 70 arritmistas, a preto, branco, azul e rosa do Bola Branca foi a segunda a desfilar e levou para a avenida uma crítica sobre a situação política e econômica do município. O sábado precisa de trabalho e forte e saúde. O que você quer essa atitude? O que você pode fazer a educação? O que você quer fazer cada cidadão? O que você quer fazer cada cidadão? E por volta da 1h30 da manhã, foi a vez do bloco Globo de Ouro voltar a participar do carnaval fribunguense. Depois de ficar de fora da folia, o bloco voltou surpreendendo quem estava na avenida, que se animou com o enredo em tributo à própria história. Com o avião do meu caminhão, no meu barralhão, com a ação de verdade, enquanto o piso forte na avenida, é vencedor a força da comunidade, na bateria, causa o chole, provavelmente...